Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de história abrindo lá na página 10, conectando com, aula de número 14. Então, vamos lá? Vamos, que hoje tem um monte de coisinha pra gente tá resolvendo aqui. Conectando com. Leia esta fotografia. Casa de café em Lisboa, em 1911. Olha lá, essa casa de café fica lá em Lisboa, olha só, Portugal, né? Olha lá, a Brasileira. Casa especial de café. Então, olha só como é que era famoso, tinham lojas lá em Lisboa, em Portugal, que recebi o nome do Brasil, né? Olha, isso foi, essa foto foi tirada no ano de 1911, era uma fotografia de 9 por 12, e ela faz parte do acervo de um arquivo municipal lá de Lisboa, de Portugal. Então, pessoal, de acordo com a leitura da imagem, responda as questões. Registre as informações que podem ser retiradas da legenda da foto. Legenda, pessoal, é essa parte de baixo aí da fotografia. Então, tá perguntando o local que está, que foi tirada essa foto, né? E o ano em que ela foi tirada, ok? Então, ainda aí na página 10, a tia separou o slide pra ficar melhor, melhor. Que informações trazem o letreiro do cartaz? Olha lá, ó, tá falando o que nesse letreiro aí, ó? Olha lá, vamos olhar com carinho aí, ó. A Brasileira, casa especial de café do Brasil. Então, tá reafirmando novamente de onde é que vem esse produto, né? E tá falando que veio do Brasil. Tem mais coisas escritas lá, casa especialista em café. E embaixo, tá perguntando que produto que é comercializado lá. Que produto que é, pessoal? O café, né? Então, aí na letrinha B, tá pedindo pra relacionar a foto com o que estamos estudando até o momento. Então, vocês vão fazer X aí somente nas alternativas que forem verdadeiras. As que forem falsas, vocês vão deixar em branco, ok? O Brasil não vendia café para outros países? A foto revela a importância da comercialização de café brasileiro em outros países? O café brasileiro era levado por caminhões até os países da Europa? As plantações brasileiras de café transformaram os espaços rurais? Trens e navios foram meios de locomoção muito importantes para comercialização do café no Brasil? Então, pessoal, vocês vão observar aí e vão assinar lá somente as alternativas que forem verdadeiras, ok? Então, agora nós vamos mudar de página, vamos lá para a página 3. Desculpa, 11. Tinha falou errado. A exportação de café deu visibilidade ao Brasil como produtor de grãos e o país se tornou famoso por causa da boa qualidade do produto. Lápis na mão. Leia este trecho de letra de música composta por Jorge Benjor. Lápis na mão. Em 1727, um nobre chamado Palheta trouxe a cultura do, vocês vão preencher aí, café para o Brasil, planta maravilhosa e originária da Etiópia. De acordo com o texto e nossos estudos, responda as questões. Letra A. Que planta maravilhosa se refere o texto? Preencha a lacuna da letra da música com a palavra que dá nome a essa composição. A tia até leu, né? Na hora de ler já até deu a resposta. Então, vamos lá. Ainda na página 11, na letrinha B. Qual é a origem desta planta maravilhosa? A primeira muda foi vinda, veio da onde? De onde que veio a primeira mudinha de café? Letra C. Como essa planta chegou ao Brasil? Número 2. Leia a imagem e a legenda correspondente. De acordo com a leitura, assinale as afirmativas corretas. A França tinha uma produção própria de café e a chamava de café do Brasil? O café produzido no Brasil era exportado para a França? O café produzido no Brasil era de melhor qualidade? Propaganda francesa de café brasileiro veiculada no ano de 1936. No cartaz, lê-se a seguinte frase traduzida. Uma nação de 45 milhões de habitantes, onde a metade é especializada na produção do melhor café. Café do Brasil. Então, agora nós vamos para a página 12, né? Vamos ver agora quem é que trabalhava com esse café, né? Página 12. A cafeicultura e os trabalhadores. A comercialização de café foi muito lucrativa para a economia brasileira. Havia grandes propriedades produtoras de café e essas fazendas contavam com centenas de trabalhadores e também com um sistema de transporte específico para o carregamento e distribuição dessa mercadoria. No início da cafeicultura, a mão de obra utilizada era composta de escravizados. Algum tempo antes, africanos das etnias Yorubás, Gegê, Malês e Bantos foram forçados a migrar para o Brasil, sendo transportados em navios em condições péssimas pelo Oceano Atlântico. Então, lembra que a gente viu algum tempo atrás que eles começaram a colocar os índios para fazer esse tipo de trabalho? Eles foram morrendo, foram adoecendo. E o que eles resolveram fazer? Pegar o navio e ir para a África, comprar escravos lá, né? E eles começaram a trazer escravos dessas seguintes etnias aí, ó. Yorubás, Gegê, Malês e Bantos. Eles não vinham aqui porque eles queriam, não. Eles eram comprados, eles eram vendidos, eles eram comercializados como se fossem animais. Então, eles chegavam lá, compravam esses escravos e traziam para o Brasil. E os fazendeiros daqui, como não tinham mão de obra, não tinha esse monte de maquinário que tem hoje, eles usavam a mão de obra humana para estar plantando, para estar aguando, para estar colhendo esse café. Então, a mão de obra era totalmente braçal e eram feitas por esses escravos, tá? Nessa obra de Debré, ele representou diferentes etnias de africanos. Olha lá, as imagens. Como não tinha fotografia, eles pintavam, né? Então, no Brasil, o trabalho forçado de escravizados já existia nos engenhos de cana-de-açúcar e na extração de ouro. Tempos depois, o trabalho de africanos também foi explorado no cultivo do café. Então, os primeiros a serem escravizados, lembram? Na plantação da cana-de-açúcar, foram os índios, né? Então, eles viram que os índios não eram bons para trabalho pesado e foram em busca, na África, de trabalhadores, né? Mais fortes, né? No caso aí, os africanos, certo? Então, agora vamos, então, lá para a página 13. Pessoal, antes da gente mudar, pode grifar o primeiro e o segundo parágrafo, tá? Até Atlântico, de A Comercialização até Oceano Atlântico. Bom, aí na página 13, Nas fazendas produtoras de café, esses trabalhadores realizavam diversas funções. Então, eles não trabalhavam só lá no plantio e na colheita, não. Eles trabalhavam na casa do senhor, do dono da fazenda, do fazendeiro, tomava conta de horta, olhava filho dos fazendeiros, exerciam tudo o que pedia para eles fazerem, eles tinham que fazer, certo? Então, tanto na lavoura quanto na casa dos proprietários das terras, trabalhavam mais de 15 horas por dia, sendo vigiados por um capataz e não tinham a liberdade de ir e vir. Ou fugirem... Desculpa, gente. Toda essa exploração fez muitos escravos se revoltarem ou fugirem das propriedades rurais. Aqueles que eram capturados recebiam severos castigos. Então, pessoal, eles não viviam livres. Eles não podiam estar lá na fazenda e ir lá na cidade para comprar alguma coisa. Primeiro, porque eles não tinham dinheiro. Eles trabalhavam a troco de comida, água, moradia e roupa para se vestir. A partir de um determinado tempo que eles começaram a plantar, a fazer horta e a vender com autorização do senhor feudal, do dono da fazenda, ir na cidade vender para tentar juntar um dinheirinho para bem mais para frente, lá no final desse período de escravidão, conseguirem comprar a liberdade deles, certo? Então, na produção de café, todo o trabalho braçal e manual era realizado por escravizados e envolvia desde o semeio e a colheita até o processo final. Não apenas de peneirar e secar os grãos ao sol, mas também de moê-los, ensacá-los e transportá-los. Para ser consumido, o café deve ser torrado e moído. Antigamente, utilizava-se o pilão, que é essa última imagem aí, ó, parece uma vasilha de madeira com esse soquete, chama-se pilão. Então, na primeira imagem, vocês estão vendo uma peneira com grãos de cafés aí. Na segunda imagem, esse café já está torrado. E na terceira imagem, é o pilão, aonde eles usavam para estar socando, batendo esse soquete aí dentro desse pilão, para estar moendo os grãos, certo? E aí que eles colocavam água para ferver e faziam o café. Então, o café é um processo, assim, bem, ele é bem trabalhoso mesmo, por isso o preço dele, até hoje, é um preço bem mais caro, né? Não é um preço baratinho. Meio quilo de café está em torno de 10, 12 reais, um café de boa qualidade. Então, pessoal, agora a gente vai lá para a página 14 da nossa postila. Vocês estão vendo aí os escravizados carregando sacas de café pela cidade da estação ferroviária até chegar no porto, olha lá, no lombo, nas costas, ó. E conforme mostrado a seguir, marcavam o passo com o sino ou com o chocalho. Conforme ele balançava o sino, eles tinham que andar até no mesmo ritmo. Olha que absurdo, gente. Para não se atrasar e não ver que ninguém estava ali com preguiça. Esta gravura de Joaquim Teive representa um grupo de escravizados carregando sacas de café pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro até chegar no porto. Então, eles desembarcavam esse café dos trens, né? E saíam do trem até lá dentro dos navios colocar esses sacos lá dentro para levar para outros países, né? Então, o sucesso da produção de café brasileiro, além do tipo de solo apropriado, também dependia do trabalho dos escravos. Porque se não existisse eles, o café não chegaria até a mesa dos portugueses, né? Bom, pessoal, agora a tia vai pedir para vocês pegarem o caderno de história e vocês vão colocar a data de hoje, dia 18 do 8, colocar o título do questionário, a cafeicultura e os trabalhadores. E vamos colocar aí, pergunta número 1. Como foi o comércio de café no início da economia brasileira? Número 2. Como funcionavam essas fazendas e como era feito o transporte? Vamos lá agora para número 3. Como era a mão de obra utilizada pelos cafeicultores em relação aos escravos? Número 4. Quais... Eu esqueci de colocar o I aí, o S, gente. Coloca aí para a tia, ficou quai. Quais etnias africanas passaram a trabalhar nessas plantações? Questão número 5. Como esses africanos chegaram aqui no Brasil? E que caminho percorreram? Número 6. A escravidão surgiu no início da plantação de café ou ela já existia antes? Número 7. Que tipo de trabalho os escravos realizavam? Quantas horas por dia eles trabalhavam? Número 8. Os escravos podiam andar livremente? Se eles fugissem, o que acontecia a eles? Que tipo de trabalho braçal os escravos realizavam nas plantações? Explique com suas palavras. Ó, a tia não disponibilizou essas nove questões separadas. Então, o que vai acontecer? Vocês vão ter que copiar, tá? No caderno de história, à mão, porque eu não tenho ela separada. Eu já digitei direto no slide, porque senão eram dois trabalhos que eu ia ter que fazer. Tá? Então, vocês vão estar copiando aí, direto no caderno, pergunta e resposta. E estando pronta, vocês me enviem para a correção. Tá bom? Então, beijo. A tia tá aguardando. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida, é só chamar. Beijo. Tchau, tchau.